Foi o papo de seis anos, uma hora e meia no máximo, mano. Um salve, meu parceiro, um salve aí. Um make-off do Diogo, certo? Hoje vai ser seu sucesso. Clipezada de trap rap do Rapa Moreira e DBS Aquarilha. Segura só. Esqueça, bebê. Esqueça, bebê. Olha o Braba aí, família, com nós hoje, entendeu? Mais um trampo com os monstros. Vamos que vamos, gravação de videoclipe, rapaziada. Tamo aí no carrinho de golfe, entendeu? Gente, tá ligado, vamos que vamos. Começando mais um vídeo aí, família. Acompanha. Hoje eu tô com os Braba aí, ó. Esqueça tudo, pega da Vila, vamos acompanhando aí. Esqueça tudo, família. Léo, filipagem na direção. Ah, uá. Moleque é o Spike Lee do Robru. Esqueça. Tá ligado, família. Esqueça tudo. Hoje a gente tá com a Blackmagic 4K, entendeu? Esse é o nosso setup de câmera. Sigma 18. E a Sigma 1835. Dá pra brincar, né, pai? Falou, rã. Vou fazer umas periféricas pra esse HD aqui, ó. Esqueça a Bebê. Ô, já sabe, mano, Rafa. Esqueça tudo. Fechadão com o DBS. Marcha. Marcha. É, vamos nessa. Esse é o making-off, família. Vamos que vamos. Dá um salvinho no making-off, monstro. Salve. Daqui a pouco o Scott vai estralar, né? Tá aí uma amiga Rafa. Uma filipagem na direção. Daquele jeitão. Esse vai ficar foda. Vai ficar pesado. Campo de golfe. Tá ligado? Tendência, né? Tendência. Vambora, mostra. Olha essa locação que a gente tá, rapaziada. Tamo no campo de golfe, ó. Aqui são os tacos. Da hora, mano. Tá sendo muito da hora. Lugar bonito. Os contratempos do set. É assim mesmo, que legal. E verdade, então não tenta. É melhor assim. Fá falei, quanto viciada. Eu sou nessa bandida. Vapo nessa gata. Ela é gemendo. Nossa, ela é bandida. Ei, linda. Minha frida. Assina. Não é vida. A brava vem de lá, meu Deus Bandido demais, bom dia de sol Com meus meninos tem HK Vem sua banca, é paintball Melhor não tentar pra não se machucar Vem aqui, panda Vamos ali na Prada Vem aqui Caracacite, negou Abortiu E quem tem inveja do progresso Até onde eu tô crescendo é só o sucesso Até onde eu tava quebrando, isso é sério Minha gangue nunca falha, especialista Bololô na XJ, marcha no que é Vou imbicar lá no gordão que tá na West Manicombo sonoro, resistência e fé Vou mandar buscar mais 5G de dry Porque eu tô crazy, eu tô na bala, eu tô high Bate de banana, essa bandida quer sentar Se eu tenho camisinha, pode ficar à vontade Eu vou te comer de verdade, é assim que nós faz Vem aqui